É um jogo especial, uma equipa especial. Eu queria apanhar o Sporting novamente, porque acho que o Sporting tem uma boa equipa, é um bom treinador e vai ser um momento bonito na minha vida outra vez. Já joguei uma vez contra o Sporting na Liga dos Campeões, contra o Benfica também, contra o Porto. E jogar uma vez mais com o Sporting para mim é um privilégio. A CIDADE NO BRASIL